Feche os seus olhos e respire profundamente. Mais uma vez, respire profundamente. Agora imagine que uma luz bem forte e dourada está descendo e vindo até você pela sua cabeça e ela preenche todo o seu corpo. Imagine que essa luz envolve a sua cabeça, o seu pescoço, os seus ombros, o seu peito, sua barriga, sua cintura, sua coxa, sua perna e os seus pés. E essa energia começa a cada vez ficar mais forte porque você está conectado com o divino, com o seu eu superior e tudo o que é de maravilhoso na vida. Você sente essa luz dourada de abundância e riqueza. Respire profundamente. Sinta a energia entrando em você e explodindo para fora, invadindo todos os cômodos da sua casa ou de onde você estiver. Respire profundamente. Imagine que essa luz está aumentando e preenchendo todo o seu bairro. Agora essa luz preenche todo toda a sua cidade e cada vez ela fica mais forte. E com mais força você respira profundamente. e essa luz preenche e penetra absolutamente o nosso país e o país de onde você estiver no caso. Sinta a energia maravilhosa que é estar conectado com o seu eu superior, que é estar conectado com todo o planeta agora. A sua luz preenche e penetra absolutamente todo o planeta. Você está conectado com todos, com o divino, com Deus dentro de você. Deus habita você e essa energia flui cada vez mais. respire profundamente. Agora imagine que você está viajando para a cidade ou o país que você mais deseja. Imagine que você está se teletransportando para lá e como um passo de mágica você agora está nesse local que você tanto desejava. Veja como é lindo estar ali. Ouça o som dos pássaros. Ouça o som do ambiente. veja as pessoas caminhando e dizendo como é bom estar aqui. Perceba que ao seu lado tem a pessoa que você mais ama. E vocês riem juntos e comentam como é bom poder viajar para onde eu quiser. Como é bom poder estar com você aqui e viajando. Caminhe pela cidade pelo local onde você está. É de dia ou é de noite? Está frio ou está quente? Qual tipo de roupa você está usando? Perceba isso. Perceba que você tem joias um relógio chique ou pulseiras cordões brincos o que você desejar. Tudo é possível. é possível. Tudo é possível. perceba como é maravilhoso ter o poder de ir para onde você quiser. Agora você vai caminhando em direção ao seu carro dos sonhos. Por quê? Porque você pode ter. Qual o carro dos seus sonhos? Qual o carro que você sempre sonhou em ter? vai em direção a ele abra e entre. Sinta o cheiro de carro novo. toque no volante no capô por dentro do carro encoste no carro sinta como é lindo diga para a pessoa que você ama olha o que nós conseguimos. ligue o carro e ouça o motor nesse momento você vai pegar o carro e ir em direção para a sua casa dos sonhos e como um passe de mágica você chega na frente da sua casa dos sonhos como é a casa dos seus sonhos veja a frente dela veja a cor que ela tem quantos andares ela tem sinta como é maravilhoso ter a casa dos seus sonhos agora vá em direção a porta pegue a sua chave ou um cartão magnético o que você preferir a casa é sua você pode ter o que você quiser e entre na casa perceba cada detalhe olha o piso como é lindo que cor ele tem tem tapetes como são as paredes como são os armários os móveis ande pela casa vá até a sala e veja sua televisão enorme ou uma tela de cinema você pode ter o que você quiser e respire profundamente e agradeça como é bom ter a casa dos meus sonhos vá até o seu quarto e veja como ele é lindo a cama dos seus sonhos está ali te esperando todos os detalhes tudo o que você sempre sonhou você agora tem nesse momento você ouve a campainha tocar e você vai atender e quando você atende você percebe que vários amigos e parentes e as pessoas que você mais ama estão ali para te parabenizar pela sua casa e comemorar com você receba todas essas pessoas e acolha elas veja a felicidade no rosto delas por você ter vencido na vida como é bom ter amigos estar ligado aos meus parentes como é bom ter a casa dos meus sonhos agradeço tudo o que você deseja está ao seu alcance agora vá até o quarto calmamente e sente-se na cama agradeça mais uma vez como é bom ter tudo o que eu quero como é bom ter dinheiro para poder comprar absolutamente tudo o que eu quiser ir para onde eu quiser o dinheiro é uma dádiva e vem a mim com fartura e abundância repita e respire profundamente você é um imã de abundância e prosperidade você pode ter absolutamente tudo o que você quiser você está feliz e radiante e a cada momento essa energia explode dentro de você de tanta felicidade e ela irradia para todo o planeta para todo o universo porque você é a centelha divina você pode ter fazer e ser o que você quiser você é criador da sua realidade agora respire profundamente sinta que essa energia toda que está no planeta inteiro no universo inteiro começa a voltar gradativamente entrando em você te trazendo mais força e mais poder te trazendo confiança te trazendo capacidade sinta e repita eu sou capaz e sinta essa energia voltando e entrando dentro de você repita eu sou merecedor eu sou merecedora sinta a energia voltando e entrando em você eu sou suficiente sinta a energia voltando com mais força e mais velocidade no universo só existe abundância e eu sou merecedora de toda ela eu sou capaz eu sou suficiente sinta essa energia voltando e entrando cada vez mais forte ela agora está apenas no seu bairro e ela está diminuindo e voltando porque ela está vindo toda pra dentro de você sinta com toda força que ela vem e diga eu sou capaz merecedor e suficiente a abundância existe em minha vida e o dinheiro vem a mim de múltiplas fontes de renda com abundância eu sou a prosperidade e nesse momento toda a energia que estava no mundo inteiro agora está dentro de você e estoura com toda a felicidade que você merece respire profundamente calmamente abra seus olhos e volte pra onde você está como você se sente vou dar um tempo pra vocês voltarem comentem por favor como foi a experiência queria ficar lá né Erika e você pode legal é de arrepiar toda essa realidade ela existe e ela está te esperando a grande questão é que todo o dinheiro do mundo pra poder comprar isso depende de troca e você tem a capacidade de fazer isso só que talvez você ainda não está vibrando no seu propósito de vida quando a gente descobre o nosso propósito do que a gente está fazendo nessa vida a gente começa a vibrar nessa frequência e começa a atrair todas as pessoas circunstâncias e ocasiões pra que este propósito seja realizado lembra que eu falei nós estamos aqui para experienciar evoluir e contribuir experienciar de acordo com o nosso propósito e contribuir com a carreira direcionada ao nosso propósito quando a gente faz isso é felicidade pura e abundância porque quando você contribui você recebe dinheiro em troca e isso fica surreal o que eu fiz na minha vida exatamente isso depois que eu passei por toda aquela dificuldade que eu contei na nossa primeira aula o que aconteceu eu descobri o meu propósito de vida fui estudar sobre o meu propósito de vida e fui começar a segui-lo eu direcionei os meus shows pra quem não sabe eu sou músico também eu direcionei os meus shows pra pra minha pra esse meu propósito direcionado pro meu propósito escrevi um livro direcionado ao meu propósito criei cursos direcionado ao meu propósito e absolutamente tudo fluiu exponencialmente não é uma subida gradativa é exponencial quando você encontra o seu propósito e cria uma carreira direcionada e sabe o que você vai fazer ou seja monta o seu mapa vital o seu mapa do sucesso explode a sua vida e você fala meu Deus de onde veio tanto dinheiro essa vida que você acabou de de vivenciar aí ela é real ela já existe você só precisa tomá-la você só precisa pegá-la eu vou mostrar um videozinho aqui que mostra um pouquinho do que acontece quando você descobre o seu propósito de vida o coração humano é documentado como o mais forte gerador de campos elétricos e magnéticos no corpo o coração também é fonte do corpo de maior força no campo eletromagnético cada célula do coração é única e no qual não apenas pulsa em sintonia com todas as outras células do coração mas também produz um sinal eletromagnético que se radia para além da célula um a tudo como nós sabemos é feito de energia isto é ondas de campos eletromagnéticos de energia isso mostra que nós estamos conectados com tudo e mudamos a nossa realidade com a energia de nossos pensamentos e sentimentos show né isso que foi o que aconteceu comigo depois que eu descobri meu propósito de vida e apliquei obviamente Luiz Gamoral que passaram aqui até agora não exagera desnecessariamente é um cara firme na afinação cara sou seu fã e isso acontece em todas as áreas quando você quando você se descobre quando você tem autoconhecimento e você descobre quem você é e como você funciona seu relacionamento melhora a sua carreira melhora e eu tenho seis carreiras hoje todas direcionadas para isso e é isso que eu quero para você é isso que eu quero que você tenha o que que é exatamente um propósito de vida né encontrar seu propósito de vida é encontrar o seu lugar no mundo e elevar sua vida ao próximo nível lembra nós estamos aqui para experienciar evoluir e contribuir quando você encontra seu propósito de vida você evolui propósito de vida é como o divino quer se manifestar através de você no mundo físico o divino que há em você quer se manifestar de tal forma e essa tal forma é o seu propósito de vida do qual a maioria não está vivendo e sente aquela angústia quem aqui sente uma angústia de meu Deus parece que a vida está passando já estou com tantos anos e eu não fiz nada alguém sente isso aqui propósito é aquilo que te dá paz felicidade direção prazer motivação e um desejo ardente por viver o que naturalmente elimina procrastinação quem aqui tem procrastinação excessiva ter um propósito é como ter uma bússola tigiano para realização e felicidade é algo absolutamente surreal no momento que eu entendi isso e que a minha vida transformou entenda que eu não aprendi e saí ensinando como muita gente faz eu aprendi apliquei percebi que deu certo ensinei para algumas pessoas principalmente para as pessoas que trabalham comigo que são mais próximas e aí sim eu fui ensinar para as pessoas e foi aí que eu decidi criar o curso a mentoria magos do destino que é um método passo a passo para descobrir seu propósito de vida em no máximo oito semanas e descobrir a sua carreira ideal a ideal para você não o que a família acha o que as pessoas acham como montar o seu mapa do sucesso para que você possa chegar nessa vida que você viu como é que faz para fazer isso eu te ensino absolutamente tudo isso eu vou te mostrar o que é a vida em todos os detalhes lembra do mapa vital te mostrando todo o mapa vital em todas as áreas e descobrir quem você é e quem você não é que eu acho até que é mais importante do que quem você é porque quem você não é está fazendo você ter essa vida que você tem agora entende quem você não é está comandando a sua vida que é o seu ego o seu ego te comanda quem comanda você você comanda suas emoções ou as suas emoções comandam você seja sincero você é o tipo de pessoa que fica ruminando aquela raiva ou algo que aconteceu o dia inteiro você é o tipo de pessoa que alguém fala alguma coisa de repente vem uma raiva você não consegue controlar você acaba falando demais que tipo de pessoa você é você controla você tem inteligência emocional infelizmente a maioria das pessoas não tem e eu era assim também até que eu me descobri até que eu entendi nesse processo nessa jornada do Mago do Destino são oito semanas de aula onde você já vai descobrir seu propósito de vida já descobre a sua persona descobriu quem você é o seu personagem para que você tenha uma vida espetacular para que você comece a agregar isso e depois disso uma vez por mês a gente encontra para alinhar ou seja você descobriu ali o seu propósito de vida e mesmo que você esteja aplicando uma vez por mês a gente encontra todo mundo para poder discutir como é que está o que você está precisando você está com alguma dúvida e eu estou ali à disposição você terá a minha mentoria por um ano inteiro e não só com aulas gravadas mas ao vivo olha que doido você entende de como que isso é poderoso quem é que gostaria de entrar numa mentoria dessa quem gostaria de ter uma mentoria dessa comenta aí por favor vamos ver o que que os alunos do Magos do Destino estão achando da mentoria Olá eu me chamo Adriana mas conhecendo como Drica na mentoria Magos do Destino estou aqui para dar meu depoimento dessa mentoria que mesmo no começo já da mentoria já mudou muita coisa na minha vida eu era uma pessoa que muito fechada eu era uma pessoa que não conseguia me abrir não conseguia falar e já nos primeiros dias de mentoria que a mentoria tem duração de um ano e nós estamos aí praticamente em dois meses eu já estou conseguindo falar já estou conseguindo me abrir já estou conseguindo mais pensar em mim mesma tanto é que já estou até com um novo projeto em mente já estou colocando em prática coisa que antigamente antes do curso antes de começar a me conhecer melhor só em pensar em mudar aquela vidinha que eu tinha meu Deus pareceu-se um bicho de sete cabeças mas graças a mentoria consegui já expandir minha consciência e ter coragem de fazer o que eu gostaria de fazer de realmente assumir o meu papel aqui nesse mundo e fazer o que eu tenho vontade de fazer e não ficar dependendo dos outros o que eu tenho que falar do Gamonal é meu Deus é uma pessoa maravilhosa de uma inteligência e uma sabedoria extraordinária explica super bem muito bem mesmo com a paciência com uma calma e uma paz que ele transmite para a gente assim que é surreal como ele mesmo diz né então eu aconselho a todos 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 mesmo que tem vontade ou tem dúvida né do que ser do que fazer na sua vida fazer esse curso do Magos do Destino porque ele vai te abrir a mente ele vai realmente te ajudar a ter um rumo certo na vida eu estou amando estou adorando e aconselho todo mundo a fazer obrigado Gamonal obrigado aos meus colegas também que né um ajuda o outro a gente já está quase como irmãos assim digamos né irmãos do coração porque eu sei que lá todo mundo quer o melhor para o outro então obrigado a todos obrigado Gamonal mais uma vez e você que tem vontade de fazer faça faça porque essa mentoria Magos do Destino é surreal só falando não tem como saber você tem que fazer para você saber como é que é beijos que fantástico gente vocês não tem noção como isso é maravilhoso você está vivendo o seu propósito de vida e está vendo o resultado nas pessoas daquilo que você está ajudando as pessoas e lembra o meu propósito de vida é ajudar você a se descobrir e treinar a sua mente para que você tenha uma vida espetacular em todas as áreas tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte a melhor forma de prever o futuro é criando ele e você vai ter a oportunidade de criar o seu agora ou continuar com a vida que está cada um tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser quer saber como é que você vai estar daqui a cinco anos é só olhar como estava cinco anos atrás perceba que não teve muita diferença e às vezes a pouca diferença que teve não foi suficiente para você porque porque você ainda não se conhece e não se domina é uma questão de escolher entre ter sucesso ou continuar do jeito que está essa vai ser a última turma de 2021 e a chance de você fazer de 2022 o ano mais espetacular da sua vida eu dediquei como eu falei agora há pouco 16 anos de estudo eu li 107 livros eu fiz mais de 50 cursos eu estudei milhares de horas tudo para criar o mapa vital lembra que eu mostrei o mapa vital ontem onde eu distingui e destrinchei absolutamente todas as áreas da vida todas as áreas base obviamente para que eu soubesse o que é a vida o que é um propósito de vida como descobrir como entender a minha personalidade porque eu ajo como ajo porque eu faço o que faço no momento que eu entendi e dominei eu comecei a ter a vida que vocês viram aqui que eu quis ter a carreira que eu quis ter e não a que deu eu descobri tudo que eu sei hoje e a minha ideia é entregar mastigado para vocês só para você ter uma ideia quando eu atendia individualmente e eu parei de atender porque hoje eu prefiro atender milhares de pessoas do que atender uma pessoa só a minha mentoria custava 30 mil reais e era um atendimento de 10 sessões uma vez por semana o curso ele vai ter 18 sessões 18 mentorias de horas a gente nossa tem mentoria lá que dura 3 horas a gente já fez lá foi incrivelmente maravilhoso e você ainda terá acesso durante um ano essa mentoria você aprendendo absolutamente tudo sobre você e sobre a vida quanto você acha que custa uma coisa dessa sabe é algo assim absurdamente surreal realmente tem um outro depoimento lindo aqui que eu acho maravilhoso que é da Ana me chamo Ana gostaria de dar meu depoimento como está sendo a experiência de ser aluna da mentoria Marcos do Destino conheci o Luiz Gamonal nas redes sociais e desde então eu venho acompanhando o seu trabalho já há muito tempo eu venho me questionando sobre o sentido da minha vida seria somente trabalhar pagar contas e não sentir realizada e está tudo certo não eu sempre acreditei que tem algo maior a me espera mesmo sem saber o que é e onde está e aí quando o Gamonal lançou a mentoria eu entendi que seria através dela que eu ia conseguir me conhecer e conhecer o meu propósito de vida através da mentoria eu tenho descoberto meus talentos meus dons eu tenho compreendido melhor as características dessa minha personalidade dessa minha persona que eu venho atuando até agora e principalmente eu venho me confrontando com meus medos medos esses que eu tenho certeza tem impedido eu viver a vida que eu tanto desejo cada live cada exercício que é proposto é uma nova descoberta é um insight que tem me aproximado do meu desejo do meu propósito de vida nas últimas lives a questão do paisagismo veio muito forte para mim e me visualizar fazendo aquilo que eu amo experienciando a vida da maneira leve tem me trazido uma felicidade uma tranquilidade fora do comum me imaginar me visualizar acordando indo trabalhar entregando para as pessoas o meu trabalho ser reconhecida financeiramente por ele é algo que tem feito brilhar os olhos diante de tudo que eu tenho vivido no curso eu só posso expressar em uma palavra gratidão gratidão ao Gamonal pelo seu dom pelos seus ensinamentos por transmitir tanta coisa boa tantos ensinamentos para a gente de uma forma simples mas com uma maestria assim ímpar gratidão a todos os meus colegas do curso pelas trocas de experiências porque é através delas que a gente evolui que a gente cresce e principalmente gratidão ao universo por ter me colocado nesse momento diante de pessoas tão maravilhosas que tem me ajudado tem contribuído para o meu propósito de vida o que que eu posso dizer as pessoas que como eu buscam compreender o propósito da sua vida faça o curso participe das próximas mentorias essa viagem dentro de nós apesar de ser desafiadora é incrível é maravilhosa a gente saber que está em nós a capacidade de transformar de mudar de sonhar de ir mais longe é surreal diante de tudo isso gratidão e um grande abraço a todos que fantástico gente eu fico até emocionado aqui além desse de absolutamente tudo isso que você vai descobrir dentro do curso que você vai se autoconhecer eu separei alguns bônus para quem fizer parte dessa mentoria o primeiro bônus é a meditação para um dia espetacular todos os dias você acordar ou fazer a noite para o dia espetacular no outro dia o segundo bônus é como fazer o seu propósito ser rentável porque às vezes não adianta descobrir meu propósito e agora então eu quero te guiar nesse aspecto para que você descubra a carreira perfeita para você a carreira ideal para você e não o que as pessoas acham outro bônus é a mentalização para atrair dinheiro mais um bônus como vender 100 vezes mais pela internet imagina que você estivesse numa rua e você fala assim eu vou ficar nessa rua porque é a melhor rua de todos por quê? porque aqui passa muita gente quanto mais pessoas mais a gente vende não é verdade? imagina se você estivesse na melhor rua do mundo essa rua se chama internet e você pode alcançar milhares e milhares de pessoas todos os dias e pode vender o seu produto ou serviço lembra? dinheiro é um símbolo de troca quando você descobre o seu propósito de vida monta a sua carreira em cima do seu propósito e desenvolve um produto ou serviço e agrega para mais pessoas quanto mais pessoas você agregar mais dinheiro em troca você recebe entendeu? e aí você vai ficar rico fazendo isso aí eu preciso ficar rico não precisa você faz o que você quiser mas você terá felicidade e dinheiro suficiente para viver a vida que você quer e não a que dá tá? mais um bônus que eu separei para vocês é a fórmula da riqueza tudo que eu aprendi sobre cada área da vida eu fui formulando mapeando e eu mapeei a riqueza como ela funciona e eu vou disponibilizar de bônus para vocês lá dentro também e praticamente um curso completo esse daqui é top demais um curso completo de Enneagrama para que você descubra a sua personalidade e quais os caminhos para você evoluir imagina dentro do curso Magos Destino ainda tem um curso de Enneagrama só esse curso de Enneagrama já seria surreal tá dentro do curso com a Marta Moreira que é uma especialista em Enneagrama e ela grava esse curso lá maravilhoso faz live com a gente vai ter live lá nossa é surreal você quer descobrir o seu propósito de vida? responde aí para mim você verdadeiramente quer descobrir o seu propósito de vida? saber quem você é? eu moro aí quem achou o propósito mas ele está bem distante da vida da pessoa no caso para quem achou o propósito mas está diferente do que você está fazendo? a grande pergunta é o seguinte você quer passar o resto da sua vida fazendo algo distante do seu propósito? propósito é aquilo que dá felicidade prazer extremo alegria e direção se você está fazendo algo que você não está satisfeito por isso a ideia de descobrir o propósito se você tivesse descoberto o propósito você estaria extremamente satisfeito porque o propósito é o que você ama fazer então você quer passar o resto da sua vida fazendo algo que você não gosta? imagina você chegando no final da vida e descobrindo que você não fez nada que gostava e você teve chegando naquela situação do epitáfio que a maioria das pessoas infelizmente chega devia ter amado mais ter chorado mais ter visto o sol nascer devia ter arriscado mais e até errado mais ter feito o que eu queria fazer imagina o seguinte hoje você descobrindo o seu propósito de vida em oito semanas você vê os meninos mal começaram o curso já descobriram já mudaram a vida já estão já prosperando você em um ano você vai ter acesso ao curso durante um ano em um ano você pode mudar sua vida completamente e pro resto da vida você tem uma vida espetacular ao invés de ter a vida que tem além disso vocês vão ter um grupo VIP onde vocês vão poder montar uma mente mestra então dentro do Facebook tem um grupo lá que já tem dezenas de pessoas onde vocês vão poder trocar ideias perguntar e tirar dúvidas uns com os outros e ainda montar parcerias milionárias vai ter um exercício são 32 folhas de apostila que vocês vão receber e vai ter um exercício dentro desse lá dentro que vocês vão ter ideias milionárias vocês podem de repente pegar alguém vamos supor fulano tem uma característica ele tem um dom você tem outro e vocês querem a mesma coisa vocês se juntam faz uma sociedade monta uma mente mestra e explode você descobrirá seu propósito em cerca de 8 semanas em 8 semanas já dá você vê que é algo não é algo simples 8 semanas para você descobrir não é mágica é só isso não você vai ver que é complexo você vai ver que são várias horas de aula para que você entenda aquilo e é maravilhoso porque você vai aprender um monte de coisa e você vai ter acesso a isso o ano inteiro tá mas você só precisa de 8 semanas para poder descobrir tudo isso quem é você o que você está fazendo aqui qual o seu propósito qual o seu dom qual a sua personalidade como que funciona seu ego como que você descobre quem é o seu superior quem é o seu ego como que você sai da caixa matriz e como que você domina a sua vida olha só só por isso de cara eu poderia facilmente cobrar uns 3 mil reais só dentro do curso só os bônus daria isso só os bônus tá mas eu quero fazer uma coisa especial para vocês que estão aqui comigo que estiveram na jornada a despertar né espero que vocês tenham gostado eu entreguei bastante conteúdo para vocês gratuitamente espero que agora vocês deem o passo para evolução para chegar descobrir o seu propósito de vida e definir a sua vida hoje eu quero fazer algo especial não vou cobrar 3 mil reais de vocês obviamente porque a minha ideia é ajudar vocês então eu vou fazer algo simplesmente especial aqui para quem entrar agora e pagando apenas 99 reais e 70 centavos 99 reais e 70 tá de 12 vezes obviamente por apenas 12 de 99 e 70 quem entrar agora vou colocar o link aqui embaixo no link no vídeo tem um link e aí no bate-papo também tem tá então se você quer participar e descobrir seu propósito de vida entra na mentoria eu vou ter a maior honra de ajudar você a descobrir o seu propósito tá o link tá embaixo no vídeo e também aqui acabei de postar é só clicar no nesse link que eu postei aí no no bate-papo aí e é porque às vezes demora um pouquinho né um delay Antônio Pinheiro você pode pagar no boleto também Antônio você pode pagar no boleto você pode pagar no cartão você pode pagar em vários cartões tá tem todas as possibilidades é só entrar você vai ver lá que tem várias opções de pagamento quem tá fora do país pode comprar também pode assistir faz pelo boleto sim alguém ficou alguma dúvida sobre sobre a mentoria como que faz o que que vai ter alguém quer perguntar alguma coisa tenho que ficar milionário não mas se você quiser eu sugiro porque é maravilhoso tá duas perguntas iguais tenho 17 19 anos é pra adolescentes já pensou se eu com 17 anos tivesse esse acesso é óbvio é óbvio que sim imagina você com 17 ou 18 anos pudesse ter acesso a esse tipo de coisa explodir né então com certeza é pra qualquer idade ah eu tenho 50 anos é pra mim óbvio você quer passar o resto da vida sem saber o que você tá fazendo aqui sem se conhecer sem dominar suas emoções e ter um infarto de repente por causa de bobeira não você quer ter uma vida espetacular então é pra todas as idades mais de que tem 15 anos pra cima 14, 15 anos pra cima você já entende sobre a vida e se você tem vontade de entrar é pra você pronto se você tem mais de 7 anos tem vontade de entrar é pra você casal pode fazer junto óbvio deve né você vai pagar uma vez só olha que maravilha e vai fazer junto e não só pode como deve porque quando você alinha o propósito dos dois e entende a personalidade o seu relacionamento melhora absurdamente hoje eu tenho um relacionamento espetacular com a minha esposa linda a gente tem 14 anos de casado vai fazer 15 e hoje o nosso relacionamento é mil vezes melhor do que quando a gente se conheceu show Amanda seja bem-vinda sejam muito bem-vindos todos que já entraram que já estão aí fazendo parte do curso já tem uma galera aqui que coisa linda Carla Andréia Amanda Conceição Daiane Gabriela Show Fantástico Clédison Souza Genil nossa que legal cara sejam muito bem-vindos parabéns por esse passo na vida de vocês vocês merecem isso tá André em moral tem a par de emagrecimento junto não meu anjo infelizmente não é um curso direcionado para propósito de vida para entender sua personalidade entender quem é você descobrir o seu mapa vital para que você possa direcionar para uma vida espetacular tem vários exercícios lá o primeiro que vocês vão ver é aquele que a gente fez no primeiro dia que é a roda da vida para saber aonde você está partindo para que você saiba como que você está no processo de evolução daqui a seis meses você vai fazer de novo dali a seis meses fazer outra vez entendeu e eu explico e mostro lá todo o mapa vital que é o que todas as áreas da vida como que elas funcionam o que é a base de cada área e você vai ter uma explosão de coisa já na primeira semana tá você vai ter sete dias de garantia também se você entrar assistiu lá doze horas de curso não gostou sai pede reembolso está de boa entendeu agora seja bem-vinda tá querido a quantidade de conteúdo que tem ali dentro é algo assim eu separei a nata da nata para vocês para que vocês tenham realmente uma vida espetacular para que você descubra quem você é monta a sua carreira e ó monta o seu mapa do sucesso tá Carla querida seja muito bem-vinda que delícia as mentorias ao vivo podem ser vistas depois se caso a pessoa não tiver ao vivo na hora né com certeza todas as mentorias e lives ao vivo que a gente faz dentro do curso ficam salvas para ver a hora que quiser quantas vezes quiser o ano inteiro você vai poder assistir ali e eu sugiro que veja várias vezes que é como eu expliquei não adianta você ver apenas uma vez você precisa você tem que assistir inúmeras vezes para que isso entranhe no seu subconsciente e assim você começa a agir naturalmente quanto tempo por dia eu preciso me dedicar tudo depende de você depende do seu tempo depende da da sua disponibilidade por exemplo se você dedicar meia hora por dia você já vai ver um vídeo inteiro lá e vai ter uma noção mas se você dedicar uma hora você já vai ver dois, três, quatro entendeu tudo depende de você você pode dedicar quanto tempo você quiser pode ver um vídeo por dia pode ver dois pode ver três pode ver três horas pode ver um de tarde um de manhã um de noite tanto faz vai estar livre para você ver a hora que quiser o método vai me ajudar na minha transição de carreira com certeza a gente vai estar discutindo muito sobre isso de passar um processo esse caso você descobrir que a sua carreira não é aquilo lá tem um passo a passo são sete passos para você descobrir se você está na carreira perfeita e se não estiver você já vai saber como fazer para alinhar você vai descobrir sua carreira vai descobrir se ela está perfeita vai me ajudar na minha vida conjugal com certeza sua vida vai melhorar absurdamente parabéns querida seja muito bem-vinda tenho certeza que você vai explodir lá dentro lembrando que essa live ela só vai ficar até essa semana todas as três vão embora e vão para quem vai ter acesso vai ser quem está no grupo vai ter acesso a esse tipo de conteúdo tá bom seja muito bem-vindo Adair com certeza Leila lembrando que é a nossa última mentoria do ano estou com medo de entrar e não encontrar o meu propósito eu te garanto que você vai encontrar o seu propósito de vida foi destrinchado e organizado o curso para você encontrar não existe possibilidade de você não encontrar tá você vai não só encontrar como você vai ficar extremamente feliz de encontrar porque é algo maravilhoso vem André vem para a nossa turma que lá dentro a gente ainda tem os grupos VIP onde vocês vão conversar também com a turma antiga que já está lá no Facebook e nós vamos montar um grupo VIP para vocês dessa turma no WhatsApp onde eu vou mandar os links das lives e tal para que vocês estejam ao vivo lá comigo também é algo assim vocês viram o depoimento é surreal só os bônus já pagaria esse valor absurdamente vai ter meditação como fazer descobrir sua carreira perfeita para que você tenha isso rentável como aprender a usar a internet para mandar mensagens vocês receberam algum vídeo meu no Instagram de vocês quem é que recebeu um vídeo meu eu vou ensinar vocês lá dentro a como fazer isso como usar a internet para que vocês mandem uma propaganda e a pessoa venha para cá para que você possa entregar o seu conteúdo para ela entendeu a fórmula da riqueza todo o passo a passo de como funciona a riqueza o que você precisa fazer para ter riqueza mentalização para atrair dinheiro e sem falar no curso inteiro sobre Enneagrama você vai aprender absolutamente tudo sobre a sua personalidade e qual o caminho que você precisa ter esse curso então a pessoa fica louca lá dentro ou seja são vários cursos dentro de um curso só essa é a verdade boa pergunta André no momento que você entrar você já vai ter acesso já tem aulas gravadas lá dentro então daqui duas semanas nós vamos ter a nossa primeira live que vai ser depois que você tiver a base você entendeu como funciona lá todas as bases da vida eu entro e faço uma live especial só para vocês só para o grupo VIP uma live fechada lembrando que você pode pedir o cartão emprestado de alguém ou pedir dois para dividir pode dividir em dois cartões tá gente só não se endivida tá bom se você não tem condição nenhuma mesmo está lascado não faz isso só entra se você realmente tiver condição de pagar porque é um valor baixo mas às vezes para algumas pessoas não é o momento e tá tudo bem tá de repente em outro momento você consegue esse ano a gente não vai abrir mais né não tem mais previsão não sei quando vai ser a próxima turma por quê porque agora o meu foco vai ser dar aula para essa turma para essas pessoas eu vou dar atenção total para elas então a minha intenção é exatamente dar atenção para eles então não sei quando vai ter a próxima turma eu quero que todos que entrarem no Magos do Destino descubram o seu propósito de vida o que é ser um mago né o que que é ser um mago do seu destino o mago é um ser que se dedica ao estudo de si mesmo e das leis que regem toda a natureza elevando-se através da contínua prática de estudos e aplicações de seu conhecimento até chegar à iluminação a ideia ali é que você se ilumine o que é se iluminar é se conectar com o seu eu superior entender quem verdadeiramente você é o mago trabalha em todas as dimensões e é o senhor do seu destino viver para ele é sobretudo um ato de amor então se você quer ser um mago ou uma maga do seu destino eu sugiro que você entre no nosso curso aqui e venha participar com essa turma fantástica que já está aí dentro participando Nelly Bento vou pedir um cartão olha teve gente lá na outra turma que fez isso não tinha cartão foi lá pedir um amigo ou um parente comprou e está tudo bem vai pagando todo mês a pessoa você pode dividir de até 12 vezes olha que maravilha então a Nadir é 12 de 99,70 para tudo isso que eu falei todos esses bônus e todas as aulas você pode dividir no cartão você pode pagar no boleto você pode pagar em dois cartões se não me engano tem que ter certeza lá meu suporte por favor me ajuda se pode pagar em três cartões se não me engano tá ah pode pagar no Pix também olha que maravilha tem Paypal para quem está fora do país é muito simples e muito prático gente e tem a possibilidade obviamente de pagar de 12 vezes no cartão que é uma maravilha Nelly entrando já começa entrando você já vai ser bombardeada por umas 20 horas de aula lá te esperando tá olha só a Neuza falou assim Gabriel e Carla eu vou fazer 50 anos estamos muito jovem ainda e ainda e a idade não conta somos magníficos e abençoados exatamente pensa pensa o seguinte hoje as pessoas chegam no final da vida com 80 anos 90 anos meu avô morreu com 92 daqui a 10 20 30 anos as pessoas vão estar morrendo com 100 115 tranquilamente hoje já tem gente que morre com 115 mas é muito pouco então entendo o seguinte se daqui a 10 20 30 anos as pessoas vão estar morrendo com 115 você com 50 não está nem na metade da sua vida você quer passar o resto da sua vida sem descobrir o seu propósito de vida sem descobrir quem você é sem descobrir porque que você faz o que faz sem entender sua personalidade sem entender o que que você está fazendo na vida é isso que você quer para a sua vida eu acho que não alguém tem alguma dúvida tem alguma pergunta sobre o curso ou sobre o nosso conteúdo de hoje o que que vocês acharam do conteúdo quem gostou do exercício fala aí imagina tudo isso que você pensou vira realidade é isso que eu vivo hoje isso que várias alunas vivem show seja bem-vindo tem uma galera entrando aqui sejam muito 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 bem-vindos tá a turma vai ser linda demais linda demais Danilo Cleiton Michele Andréia Lara Aldair Lucineia José Mércia Evandro Antônio Carla Andréia Nascimento Amanda Conceição Daiane Gabriela Nossa Senhora é muita gente muita gente muito show vai ser mais uma turma maravilhosa vocês viram o depoimento das pessoas que estavam lá é fantástico gente acho que tem até mais um depoimento aqui da querida Neida sabe é algo assim incrível magos e madras eu estou aqui para dar meu depoimento sobre a nossa mentoria magra do destino eu não poderia deixar de falar porque como você já sabe que eu já falei na nossa live eu há anos eu venho tentando eu venho em busca do meu propósito embora eu saiba a quem eu vim nesse mundo embora eu saiba quem eu sou na minha essência eu não consegui virar essa chave mas essa mas mesmo assim não deixei morrer essa esperança dentro de mim essa chama dente essa esperança essa luz que está aqui dentro de mim não importa o tempo mas que eu iria me encontrar eu não iria partir desse mundo para o mundo espiritual sem antes me encontrar naquilo que eu vim fazer no meu propósito que eu vim fazer que é o propósito porque pra quê pra mim ter condições de viver uma vida espetacular de poder ajudar as pessoas fazendo aquilo que eu mais sei e quando o Gamoná falou naquela mentoria das seis técnicas da lei da atração ele deu aquela dica procure saber o que você melhor sabe fazer pra você se encontrar e foi aí que me acendeu uma luz e eu entendi a mentoria é isso é ele é claro que é ele que vai virar essa chave dessa ignição que está trancada e assim como faz comigo vai fazer com todos que tiverem a procura dele e todos os seus colegas que estão comigo nesse momento eu sei que todos vão sair daí vitoriosos todos vão sair daí espetacular então não tem coisa melhor que isso só temos que largar o mundo tudo isso essa felicidade obrigada 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 a todos que estão comigo nessa maratona obrigada que coisa linda gente eu quero ver o de vocês vocês sendo gratos e curtindo essa coisa maravilhosa que é descobrir seu propósito de vida já montar sua carreira em cima daquilo só nas primeiras lives já vai dando um entusiasmo tão maravilhoso porque você vai se descobrindo você vai mudando sua vida você vai mudando seus comportamentos e você vai percebendo que as pessoas ao seu lado começam a ver a sua evolução e perguntam o que você está fazendo o que está acontecendo que você está brilhando é exatamente porque você descobriu o seu propósito de vida o que você está fazendo aqui e como é a sua personalidade tem pessoas que tinham muita dificuldade de conversar de se expressar muito menos fazer um vídeo de depoimento e hoje ele está aí ó casuia não conseguiu o mapa o mapa só quem está dentro do mapa do destino que tem acesso a ele pode adquirir o mapa só quem faz parte do magos do destino não para mais ninguém é algo exclusivo para quem é aluno do magos do destino lá dentro você pode adquirir o mapa vital que é uma criação assim maravilhosa excelente pergunta Margot é por isso que você tem que aprender com quem tem qual é o tipo de mentalidade de milhões se você não tem essa mentalidade e é por isso que você não tem milhões porque se tivesse mentalidade já teria você precisa aprender com quem chegou lá essa é a função de um mentor essa é a função de um professor te mostrar aquilo que você precisa fazer porque olha que fantástico não tem como você ver algo olhando para frente não tem como você ver o seu sucesso olhando para frente você só consegue observar o seu sucesso olhando para trás então você só olha para trás quem fez quem fez aquilo quem chegou lá consegue olhar para trás e falar olha eu passei por ali por ali por ali por ali e é aí que vem a minha profissão de ser um mentor de ser um professor para você olhar para trás e falar olha eu passei por aqui vem por aqui aí você vem agora vem para cá show agora sobe agora vem para cá agora isso chegou e a gente comemora junto entendeu é assim que funciona não tem como você vibrar em algo que você não tem consciência disso hoje se você estava aqui na hora do exercício com certeza você vibrou um pouco na sensação de já ter algumas coisas porque o exercício foi surreal essa jornada o despertar é só essa semana tá hoje é o último dia da nossa de live né mas eu vou continuar aqui trazendo algumas informações para vocês ajudando vocês em relação a isso mas o Magos do Destino você entra agora e tem um ano direto para poder participar com ele tá você tem um ano direto para poder curtir usufruir só que você só precisa de oito semanas para descobrir o seu propósito de vida algumas pessoas um pouco mais outras um pouco menos tem gente que já na terceira semana já descobriu o propósito de vida olha que fantástico cada um é cada um por isso que eu jogo oito porque aí oito semanas você já descobriu o seu propósito de vida já descobriu sua carreira que é ideal para você e aí começa o processo de mudar de mudança de se descobrir tá Mir entrando para a mentoria com o risco de não conseguir encontrar meu propósito não não tem como você vai descobrir seu propósito pode demorar um pouco mais talvez ou um pouco menos tudo depende de cada um tá mas o seu propósito vai ser descoberto e eu vou estar ali para te ajudar tá bom não é não tem a chance disso acontecer porque nós vamos fazer dezoito lives em um ano são oito lives uma atrás da outra toda semana e depois são mais dez lives só que é uma vez por mês encontrando com a turma toda todo mundo ao vivo com a turma passada e com a turma de agora olha que delícia que vai ser vai dar nossa dezenas de pessoas ao vivo ali e todos com o mesmo propósito descobrir o seu propósito se você não sabe o seu propósito o seu propósito é descobrir o seu propósito entendeu é fundamental é a base da riqueza é a base da felicidade é a base de um bom relacionamento porque pensa o seguinte se você não sabe qual é o seu propósito o que você está fazendo na vida você vai arrumar alguém que também não sabe e vira aquela bagunça um indo para cá outro vindo para cá e de repente você chega num certo momento da vida olha um para o outro e fala assim o que a gente está fazendo junto alguém já passou por isso show 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 Erika seja bem vinda seja muito bem vinda sejam muito bem vindos todos os alunos que já estão entrando parabéns por estarem aqui com a gente isso é maravilhoso maravilhoso a Erika acabou de comprá-la a André, Ricardo Danilo Cleiton Michele André Nascimento a Lara Aldair Machado muita gente muita gente bacana fantástico sejam muito bem vindos tá e parabéns parabéns porque é algo assim nunca mais sua vida será a mesma isso eu te garanto nunca mais a sua vida será a mesma no momento que você entra no Mago do Destino nunca mais sua vida será a mesma Neida parabéns top demais quando comecei a ler confesso que fiquei arrepiado livro maravilhoso demais pode ter certeza se você acha que o livro é maravilhoso imagina uma aula pessoalmente descobrindo tudo sobre você e sobre a sua mente algo assim inexplicável fazer parte do Mastermind é algo assim maravilhoso demais gente é muito bom porque quando você está junto com outras pessoas tudo fica incrível tem um módulo lá dentro que chama jogo da vida o mapa vital e a mente só nesse módulo é assim é algo absurdo de conteúdo que tem ali dentro são horas e horas e horas de aulas maravilhosas densa pra você estudar com calma e ir se aprofundando aplicando tem exercícios tem vários exercícios já vai começar com exercícios já entrou já tem vários exercícios onde você vai já começar a se desenvolver deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês como é que funciona como é que é o check-out aqui ó magos do destino esse é o check-out vocês estão conseguem ver aí esse é o check-out onde você entra você pode pagar de 12,99 70 e você vai preencher os seus dados aqui todos os seus dados e escolher aqui por exemplo se quiser múltiplos cartões né ou cartão de crédito ou boleto ou fix ou paypal e aqui com o cartão de crédito você vai colocar os dados do seu cartão de crédito a validade o código de segurança que fica geralmente atrás o nome impresso no cartão tal escolhe aqui a quantidade de vezes você pode dividir de 12 vezes ou pode dividir de menos ou avista também não precisa ser de 12 vezes e pagou entrou aqui embaixo tem o suporte tem o ícone do whatsapp né se você clicar ele vai direto lá para o nosso suporte que pode te ajudar aí a a resolver qualquer dúvida que você tenha em relação a isso tá bom tem um detalhe aqui em cima do lado direito superior que é bem interessante para quem está fora do país é só escolher o seu país o seu lugar que está se não tiver aqui é só clicar em order que é outro tá e aí você clica vamos supor estou lá em portugal aí eu clico aqui ele vem para cá e aí você coloca os seus dados preenche tem o cartão de crédito aqui também e paypal tá simples prático rápido você já tem acesso imediato à plataforma e você já vai poder fazer aula agora você já entra já chegando tá bom e vai passar a semana inteira aí com muita aula e repita as aulas não fique ansioso para pegar o próximo módulo o próximo módulo não vai aprender assim faça primeiras aulas primeiro módulo repete o primeiro módulo você vai ver que vai vir muita informação porque é muito conteúdo gente é muito conteúdo bacana é algo que você nunca viu em lugar nenhum é a maior mentoria de propósito de vida do mundo eu te garanto isso tá você pode entrar verificar e se não for é só sair você tem uma semana inteira para poder ver tudo e sair se você não gostou pronto você tem lá o primeiro módulo completo para você ver são muitas horas de aula é muita coisa show de bola se alguém tiver mais alguma dúvida pode mandar pode mandar para o suporte também estamos à disposição aí e essa semana vou vir aqui para a gente poder conversar mais um pouquinho tá bom um beijão no coração de vocês qualquer dúvida só mandar mensagem pode deixar aqui também aqui embaixo no bate-papo que a gente vai responder ou no próprio suporte vai responder todas as suas dúvidas tá bom um beijão até amanhã só vai ficar até essa semana as aulas então aproveite quem não viu as primeiras veja se você já viu veja de novo que vale a pena faça os exercícios você vai ver que algo surreal vai acontecer com você é só gratidão beijo para todo mundo que entrou parabéns e a gente se encontra já na nossa primeira live vocês já vão me encontrar lá nas aulas gravadas mas depois a gente vai se encontrar no grupo VIP a Raiane vai colocar vocês dentro do grupo VIP do WhatsApp e vocês também vão ter acesso ao grupo do Facebook para vocês que já entraram tá bom e na hora que a gente for fazer a primeira semana lá a gente vai trazer o resultado da galera aí que ganhou os 10 primeiros um beijo para vocês gratidão excelente noite qualquer dúvida pode deixar os comentários aí tchauzinho